Olá pessoal, bem-vindo ao canal para a aula de número 9 do curso Vetores, Usos e Abusos. Ok? Como é de praxe, vamos resolver o exercício da aula passada. Como ele é pequenininho, já pus aqui para economizar tempo, né? Parece que está vendo o repeteco da aula 8, mas não é esta na aula certa, é a 9. Encontre o módulo do produto vetorial entre os versores I e J. Agora o produto vetorial. Na aula 8 o exercício era produto escalar. Vamos lá? O módulo do produto vetorial é, como a gente viu na aula passada, módulo do primeiro vetor vezes módulo do segundo vetor, versor tem sempre módulo 1, vezes o seno do menor ângulo entre eles. Os vetores, os versores I e J, se a gente pensar, x e y, tem entre si um ângulo de 90 graus. Pelo menos o menor deles é 90. Então, seno de 90 graus. Seno de 90 vale 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Ah, lógico que você já percebeu o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer aquela tabelinha dos módulos, mas agora para o produto vetorial. A diferença é que no produto vetorial eu vou ter que ter duas tabelinhas, uma para os módulos e uma para as direções e sentidos. Não tem como a gente fugir disso. Poderia ter 3, mas com 2 a gente dá conta. Legal? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, módulo de I, vetorial I. Quanto que dá I, chapéu, vetorial, I, chapéu. Módulo de I, 1. Módulo de I, 1. Seno I com I, né? Ele com ele mesmo tem 0 grau. Então, seno de 0, seno de 0 vale 0, 0 vezes 1, vezes 1, 0. Beleza? Vamos completar a nossa tabelinha aqui, então? E esta é a tabelinha completa envolvendo módulo de produto vetorial de versore. Bacana? Muito bem. Pessoal, nós vamos precisar desta tabelinha na próxima lousa. Mas eu não vou pedir nem que você anote ela aí, porque ela é muito facinha de memorizar. Vamos lá? Olha só. Nós teremos dois resultados. É binário. Ou é 0 ou é 1. Legal? Por quê? Porque todos os módulos são 1 e nós vamos ter apenas dois ângulos. Ângulo 0 e ângulo de 90 graus. O ângulo 0 dá seno 0. O ângulo 90 dá seno 1. Então, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 1 ou 1 vezes 1 vezes 0. 1 vezes 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Quando é que nós vamos ter 0? Quando nós tivermos dois versores, que na verdade é o mesmo versor. Então, o produto vetorial entre um versor e ele mesmo, que tem ângulo 0, né? O ângulo entre um versor e ele mesmo é 0, dá 0. Aliás, nós podemos generalizar isso. O produto vetorial entre qualquer versor A e ele mesmo dá 0. Por quê? Porque esse ângulo vai ser 0. Então, sempre que eu tiver um produto entre um vetor e ele mesmo, dá 0. O produto vetorial. E o produto vetorial de versores que não são iguais? No caso, I com J, I com K, K com I. Todos eles vão ter entre si um ângulo de 90 graus. O ângulo entre X e Y é 90. O ângulo entre Y e Z é 90. O ângulo entre X e Z é 90. E o contrário também, o ângulo entre Z e X também é 90. Legal? Eu vou ter diferenças de orientação. Sim, vou ter diferenças de orientação. Mas isso, quando eu for trabalhar com direção e sentido. Bacana? No módulo, não importa. Tanto que o módulo de I vetorial J é o mesmo módulo de J vetorial I. O módulo é o mesmo. Aliás, nós também podemos generalizar isso para quaisquer vetores. Então, o módulo de A vetorial B é igual ao módulo de B vetorial A. O módulo é o mesmo. Tanto que o que eles têm diferente é o sentido. Até a direção é a mesma. Bacana, pessoal? Muito bem. Essa é a tabelinha de módulos. Vamos, então, para a tabelinha de direções e sentidos. Bora lá? Para completar o nosso produto vetorial de versores, vamos encontrar agora as direções e os sentidos. Legal? Pessoal, I com I, J com J e K com K, nem vou me preocupar porque dá o vetor nulo, né? Ou simplesmente zero. No meio das contas que a gente vai fazer ao longo da vida, geralmente a gente vai escrever um zero lá e pronto. Vamos lá, I com J. Pessoal, eu coloquei as coreszinhas aqui de acordo com as cores do bastão de produto vetorial, beleza? O vermelho é o I, beleza? O lado comprido é o positivo, o curtinho é o negativo. O preto é o J, o eixo Y, comprido positivo, curtinho negativo. E o azul é a direção Z, que está aqui, no caso, saindo, indo em sua direção. O comprido é o positivo, o curtinho é o negativo. Bacana? Muito bem, então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos achar a direção, depois a gente se preocupa com o sentido. I com J, pessoal, olha aqui. Tem que estar na direção Z, certo? Tem que estar aqui saindo. Então, direção Z, K, chapéu. Eu vou deixar um espacinho para a gente escrever depois positivo ou negativo, para ver se é de um lado para o outro, beleza? Bom, I com K, I com K, o I com K, tem que estar na direção Y, na direção I, chapéu, beleza? Então, J, chapéu, direção Y, que é a direção J, chapéu, beleza? J com I, J, está aqui, J é o Y, com I. Bom, J com I tem que estar na mesma direção I com J. Aliás, se I com J é para um lado, J com I tem que ser para o outro, beleza? Então, tem que estar na direção K. J com K, J é o Y, com K, que é o Z, beleza? Tem que estar onde? Y com Z, na direção X, bacana? Muito bem, direção X e chapéu. K com I, K está aqui, está vendo? Direção K com direção I, está onde? Na direção Y, positivo ou negativo, mas na direção Y, que é o J, chapéu. Por enquanto, só a direção. Para finalizar, K com J. K com J, ó, K com J tem que estar na direção I, beleza? Porque é o que é ortogonal aos dois. K com J na direção I, na direção X. Beleza, pessoal? Muito bem, vamos agora utilizar a regra da mão direita para encontrar os sinais ou... Em termos vetoriais, os sentidos, beleza? Vamos lá, I com J. I é o vermelho, J é o preto, ó. De I para J, coloco a mão aqui, ó. Eu posso virar, pode ser mais fácil para mim, depois se eu quiser. De I para J, ó. Sai na positiva do Z. I para J, positiva do Z. Não precisa desse mais, né? Mas vou colocar mais e menos só para deixar claro. É... I... I com K. I com K. De I para K, olha só, coloco o calcanhar da mão aqui, ó. De I para K. I para K, sai na direção negativa, ó. De I para K, direção negativa de J. Isso mesmo, direção negativa de J. Beleza? J com I. J aqui é o preto, né? Nosso J é o preto, a gente vai voltar sempre para o nosso pernete. J é o preto, I é o vermelho. De J, ó. De J para I, J para I dá menos Z, ó. J para I, menos Z. De J para K, J é o preto, K é o azul, ó. J para K, positivo de X, positivo. Vamos lá, está quase acabando. K para I, K é o azul, I é o vermelho. K para I, K para I, beleza? K para I dá o preto, positivo. Preto é o J, J, positivo. Beleza? K para J, K é o azul. J é o preto, ó. K para J, está vendo, ó. Põe a mão aqui e vai do K para o J. De K para o J, o dedão fica apontando para o negativo do X. Negativo do X. E assim nós completamos a nossa tabelinha de produto inversorial. Beleza? Produto vetorial de versores. Vamos ver se está certo, ó. I com J dá K. J com I dá menos K, legal. I com K dá J. I com K dá J. K com I. I com K dá menos J. K com I dá mais J, beleza? Está vendo? K com J dá menos I. J com K dá mais I. Legal. O que a gente já sabia. Quando a gente muda a ordem, a gente troca o sinal. Então, pessoal, anote aí. O produto vetorial não é comutativo. Ele é anticomutativo. Quando a gente troca a ordem, a gente troca o sinal do vetor resultante. Ou, em outras palavras, na palavra vetorial, quando a gente troca a ordem, a gente troca o sentido do vetor resultante. Bacana, pessoal? Muito bem. É essa tabelinha. Já é mais difícil da gente guardar ela na cabeça, não é? Mais difícil um pouquinho. Muito bem, pessoal. Mas tem uma regrinha bem bacana que dá para a gente usar para guardar. Aqui é I, J, K. De I para J dá K positivo. De J para K dá I positivo. Então, esse aqui é o sentido positivo. Ou seja, I vetor J dá K. K vetor I dá J. K vetor I dá J positivo. I vetor J dá K positivo. Beleza? J vetor K dá I positivo. J vetor K dá I positivo. E no sentido inverso, dá negativo. J vetor I, J vetor I, menos K. J vetor I, menos K. K vetor J. K vetor J. K vetor J, menos I. No sentido... Então, você põe I, J, K. No sentido que ele vai de ir para J de J para K é positivo. No sentido que volta é negativo. Essa regrinha é mnemônica e facinho da gente guardar. Sempre que eu fizer o produto de dois, dá um outro. I com J dá K. J com I. J com K dá I. I com J dá K. I com K dá J. J com I dá K. J com K dá I. Beleza? Sempre que eu fizer o produto de dois, o resultado é o outro que não está no produto vetorial. Bacana? Muito bem. Então, vamos fazer agora o produto vetorial em componentes, assim como a gente fez para o produto escalar. Bora lá? Falta agora a gente desenvolver o produto vetorial em coordenadas. Mas, se eu for fazer isso na aula de hoje, ela vai ficar um pouco extensa e eu não quero cansar você. Beleza? Na aula que vem a gente termina essa parte. Então, para finalizar essa aula de hoje, eu vou deixar um exercício para você. Bacana? O exercício é o seguinte. Encontre uma posição dos eixos XYZ, na qual não funciona a regra da mão direita, como nós aprendemos aqui no curso. Eu ia falar do sistema levógeno e destrógeno, mas o sistema levógeno acho que não vai trazer nada de novo para vocês, nem entender essas rotações também. Então, eu vou falar de uma coisa que eu acho que é mais importante, que é o seguinte. No nosso sistema de coordenadas, existe um conjunto de posições onde eu posso colocar o eixo XYZ, que a gente tem tratado costumeiramente como X na direção para a direita, que você que está assistindo aí, Y subindo e Z saindo aqui do plano da página, indo de encontro a você. Legal? Muito bem. Esse sistema funciona a regra da mão direita que a gente acabou de aprender. Existem sistemas que não funcionam. Existem maneiras de eu colocar esses eixos que não funcionam. Por exemplo, eu posso colocar o X saindo da página, o Y indo aqui para a direita e o Z subindo. Dá certo. Legal? Dá certo. Também é um sistema que funciona a regra da mão direita. Eu quero que você encontre um que não funciona. Existem alguns que não funcionam. Existe mais de um que não funciona. E por que isso? Para a gente tomar cuidado, enquanto a gente for fazer a nossa representação na lousa dos nossos eixos, a gente toma cuidado de colocar em posições que sejam corretas. Colocar isso de maneira correta. Porque às vezes a gente cria uma orientação desses eixos, uma posição deles, que não funciona a regra da mão direita. Bacana? Muito bem. E para encerrar a aula de hoje, como vocês devem ter notado, o Danielzinho não participou da aula, né? É... Por quê? Porque o Danielzinho virou comediante de stand-up. Isso! O Danielzinho arrumou um emprego. O Danielzinho agora é comediante de stand-up e vai dar uma palinha para a gente aqui hoje. Legal? Mas como esse é um curso sério, também não vou deixar ele contando piada aqui há muito tempo. Então, eu disse que ele pode contar uma única piada e que essa piada seja de vetor. Legal? Então, uma única piada de vetor com vocês. Danielzinho, Danielzinho, chega aí. Uma piadinha só aí de vetor, hein, Daniel? Chega aí. Vamos lá. É isso aí, pessoal! É isso aí, pessoal! É isso aí, pessoal! Valeu! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Calma, valeu! Valeu, pessoal! Muito obrigado! Muito obrigado! Pessoal, vou contar então, né? Vou dar uma palinha aqui para vocês, contar uma piadinha. Daniel disse que eu posso contar uma só. Então, preciso escolher bem a piada que eu vou contar para vocês. Deixa eu pensar. Ah! Você conhece a piada do vetor sem setinha? Não, não, não! Sem sentido! Sem sentido! Sem sentido! Melhor não! Deixa eu ver... Ah! Essa piada, a piada do vetor menos importante que existe! Você sabe qual é o vetor menos importante que existe? Não, não, não! Esquece! Não é o momento! Não é o momento! Não é o momento! Vou contar essa não! É... Ah! Por que o vetor alpinista ficou sem direção e sem sentido? Porque ele foi na montanha escalar! Valeu, pessoal! Muito obrigado! Muito obrigado pela audiência! Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha! Até a próxima aula! Um abraço! E fiquem com Deus! E fiquem com Deus!